RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver a média da soma e diferença de variáveis aleatórias. E digamos que eu tenha aqui uma variável aleatória x, que é o número de cães que eu vejo em um dia, e que a variável y seja o número de gatos que eu vejo em um dia. E digamos também que eu saiba o valor de cada um desses aqui, o que chamamos de valor esperado. Ou seja, o nosso valor esperado, que eu vou colocar como e , é igual à média de cachorros que eu vou ver em um dia. Ou seja, eu espero ver três cães durante o dia. E para o número de gatos, nós esperamos encontrar uma média de 4 por dia. E pensando nisso, qual seria o valor esperado da soma das médias? Ou melhor dizendo, a média da soma dessas duas variáveis aleatórias. Isso vai ser igual à média da variável x mais a média da variável y. Então, média de x mais a média de y. E nesse caso particular aqui, eu vou descobrir o número esperado de cães e gatos que eu vou encontrar em um dia. Ou seja, 3 cães mais 4 gatos, que é igual a 7. E pensando do mesmo jeito, como faríamos para encontrar a diferença? Ou seja, qual é o valor esperado de y menos x? De maneira intuitiva, você deve pensar. Aqui eu tive que somar as médias. Então, aqui eu vou ter que subtrair. É exatamente isso. A ideia é a mesma, só que aqui nós vamos subtrair y por x. Então, isso vai ser igual à média de y menos a média de x. E a média de y é 4. E subtraímos isso pela média de x, que é 3. E isso é igual a 1. Uma outra maneira de pensar nisso é que, nesse determinado dia, nós esperamos encontrar um gato a mais do que o número de cachorros. Bem, nesse exemplo, eu mostrei que a ideia de média da soma é a mesma ideia da média da diferença. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!